Música A Justiça Eleitoral Catarinense está realizando esta semana o Simulado Nacional de Urnas Eletrônicas. Durante quatro dias, homens do Exército testaram aproximadamente 850 equipamentos, simulando a utilização das máquinas no dia das eleições. Os testes aconteceram simultaneamente em todos os TREs do país. Com o apoio do Exército Nacional, estamos aqui testando as urnas eletrônicas e o resultado está sendo maravilhoso. Isso já faz parte da execução do planejamento do processo eleitoral do ano-vidouro. O resultado está sendo magnífico, não estamos encontrando nenhum defeito nas urnas, inclusive pelo método biométrico. Agora, periodicamente, esse teste vai sendo repetido até iniciarmos o processo eleitoral. Neste teste, o foco foi avaliar o desempenho dos equipamentos para verificar possíveis problemas de hardware. Dessa forma, será possível solucionar os defeitos registrados em tempo hábil para garantir o sucesso nas eleições do próximo ano. Simular as urnas como se fosse um dia da votação. As urnas são ligadas às 9 da manhã e são feitos diversos votos em cada urna, até às 4 da tarde, para que a gente possa identificar possíveis falhas que essas urnas vão ter e corrigir há tempo antes da eleição. O teste serviu ainda para avaliar o comportamento dos equipamentos com os identificadores biométricos instalados. Isso porque, nas eleições de 2016, mais sete municípios do Estado terão seus eleitores identificados por meio da biometria no momento da votação. Até o momento ela está se comportando bem. A gente enfocou bastante nas urnas 2006, porque a gente tinha receio que elas não fossem adequadas à biometria, mas elas estão se mostrando adequadas para trabalhar com a biometria. Uma nova etapa do simulado de urnas vai acontecer entre os dias 8 e 11 de dezembro e contará com a participação de servidores da Justiça Eleitoral. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri